Olá, meus amigos, como vocês viram no vídeo anterior, chegamos a Eurooca na parte da tarde e conhecemos um pouco do centro e da história da cidade. O Sr. Gilmar nos atendeu com muita atenção e carinho e nos mostrou o museu do Dr. Júlio Arantes. A partir daí, seguimos, então, para procurar um lugar para dormir. Como a gente tinha apenas um final de semana, buscamos ficar mais próximo dos pontos turísticos mais importantes. Então, fomos para o Vale do Mututu, encontramos o Camping Panorama, que fica no bairro da Pedra do Papagaio. Ele tem um visual incrível e fica bem no pé do pico do papagaio. E no meio do caminho, ele dá acesso à maioria dos passeios da região. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no Camping Panorâmico. Vamos mostrar para vocês aí a estrutura, que é a estrutura do Camping. A área comum, a sinuca, tanque para lavar roupa, uma área bem verde em torno do Camping. Aqui é a área da... Deixar a panela, lavar a panela, fazer o moço, fogão, dois fogãozinhos aqui, geladeira. Ali é a casa laranja, ali é a cantina. Aí dá para o motorhome, tomada. Saia de barracas. A dangola está falando que está fraca de não sei porquê, coitada. Vou filmar ali o banheiro. Banheiro para vocês. De banho. Duas pias aqui. Aqui é só para banho. Aqui é o banho feminino. Água quente. E aqui o masculino. Água quente também. E o banheiro com o vaso é separado perto da área comum. Acordamos bem cedo e saímos à procura do casarão do Matutu, que é um centro comunitário e cultural. E aqui também encontramos um pequeno riacho, muito lindo, com água cristalina, onde paramos para tirar umas fotos. Encontrando aqui dois riachos. E aqui o camo está balançando um pouco. Estou pulando aqui entre as pernas. Com essa parte de pula que eu machuquei. Tem encontro de dois rios. Olha que legal aí. Tem rachozinho, né? Encontro aqui de dois rachozinho. E só água cristalina. Muito bonita. Habilidade da mulher. Habilidade. Dá pegadinha a função. Tchau. 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 O casarão antigo é de um ex-morador do Mututu, do Mututu, e ele foi tombado historicamente. Vamos conhecer um pouquinho lá dentro. Ele agora guarda a associação dos moradores do Vale do Mututu. Como ele foi tombado, ele guarda toda a... Tchau! Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E fez lembrar a casinha da minha avó. Minha avó tinha um fogão de lenha. Igualzinho a esse, minha avó Maria José. Bom, pessoal, aqui é a associação aqui dos moradores aqui da região. Eles têm essa lojinha. A divulgação da venda dos produtos que são feitos pelos locais aqui. Então, eles se juntam e vendem aqui. Olha, cada coisa linda. Como eu digo, né? Artesã tem que valorizar o trabalho dos amigos, né? E essa comunidade aqui trabalha muito bem, olha. E aqui, a parte de dentro, do interior da lojinha. Gente, muita coisa linda, né? Olha, tem umas peças de tricô, como eu faço. Olha, tem uns amigurumis. Que riqueza que é, né? Nossa Minas Gerais. Nossos artesãos. É de uma riqueza ímpar, né? A Iruoca realmente pode contar com artesãs de primeira qualidade, né? Vocês não concordam? Muita riqueza o trabalho deles. Olha, vamos conhecer ali a Cachoeira das Fadas. Alguns avisos para os visitantes. E capacidade máxima de 40 pessoas. Vamos lá conhecer. Olha a trilha. A trilha é muito fresquinha. Já tem um balô de cachoeira perto. Vamos lá ver essa Cachoeira, esse Poço das Fadas. Chegando aí na Cachoeira das Fadas. Vamos passar em uma outra trilha. Vamos passar pelo bem da mata aqui. Fazer uma trilha mais radical. Vem, tá aí. Só um pouquinho aí que nós estamos no meio das pedras. Se a gente consegue ir das pedras aqui. Vamos ver um caminho aqui. A gente está fácil, ó. É o Poço das Fadas. Estamos chegando aqui. É o Poço das Fadas. É o Poço das Fadas. Conseguem ver o fundo da água. É o Poço das Fadas. Dá pra ir e voltar. Restaurante aqui por perto. Tchau. 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 A parte mais difícil da trilha vai ser essa aqui, ó. Entendeu? Estamos chegando aqui perto da Cachoeira. Já na chegada da Cachoeira, é uma descida mais difícil. Mas é fácil. Finalizadinha. Cachoeira dos Macacos. Se eu aguentei, todo mundo aguenta. Agora tem pra ganhar na coluna dela aí, ó. Chegou tranquilo. Vamos lá. Chegamos! Uau gente, olha que vai ficar mais fina. Vamos lá. é a cachoeira do macaco minha cauda ali só de boa sentada na pedra um relax vamos filmar as cachoeiras pra vocês tem mais uma cachoeira aqui pra cima olha só galera se arriscando pra conseguir boas imagens tudo foi uma imagem bonita aí em cima lá é o pico do papagaio volta uma vez que nós viemos aqui vamos calar e lá vamos subir lá aí claro paisagem aqui desuberante a água está gelada mas daqui a pouco nós vamos enfrentar ela tem um focinho também aqui muito transparente a água e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Bom pessoal, o meio vocês vem em cima, aqui é a parte de cima lá, aqui é a parte do meio, vou filmar a parte de baixo pra vocês, vem embaixo lá. Vai ter uma caída aqui ó, descida boa aqui, vou filmar pra vocês lá. Pensa num susto, tô enrolado no pão. Tomei um susto com isso aí cara. A trilha pra parte de baixo do cachoeiro é um pouco mais difícil. Não é muito limpa, a descida aqui não tem, não é muito bem arrumadinha, igual a outra lá. O cachoeiro é a parte do meio, a do meio é mais, o caminho é mais fácil. Essa aqui também é emolsonizado. Vou ir assistindo aqui, ver se consigo achar, mostrar a parte de baixo pra vocês. Beleza? Passando essa trilha aqui ó. Pra chegar lá na parte de baixo. Mas não é fácil não, não dá pra... Tem cautela mesmo aí, atenção, sapato aderente. Muito cuidado. Então vamos lá. Na parte aqui de baixo, da cachoeira. A gente consegue chegar lá no pocinho. No pocinho da cachoeira do macaco, parte de baixo. A gente consegue chegar lá no pocinho, não dá pra ficar lá no pocinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Exuberante Muito bonito Muita pedra A árvore resistiu No meio da pedra Olha No meio da pedra Olha a resistência Resiliente Esse é aquele momento Que você senta E agradece a Deus Em um momento tão lindo Por um lugar tão bonito Desde despeito A natureza tão despeita É aquele momento Que fica em nossa memória Bom pessoal Aqui é o fim da É o fim da Cachoeira Esses poços aí Maravilhosos Uma água Cristalina Você vê o fundo da água Olha que sombra aí Vamos ver se eu vou ter Coragem de entrar Essa água Tá gelada Mas vamos ver Da pouco eu não sabia Se eu conseguia entrar na água Não Acabou de gelar É o fim da água É o fim da água É o fim da água A água É o fim da água É tudo Agora é o fim da água É tudo Tudo É a água É o fim da água Ó É o fim da água no mesmo lugar no mesmo lugar gelada, mais muito gelada e água de geladeira pura muito gelada, dói valeu a pena, tamo junto e aí 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 Legenda Adriana Zanotto